Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e o grisado hoje como sempre né, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale e pra começar eu quero falar do Fortibite liberado hoje, é o de número 70 acessado a usar o rastro de fumaça vibrante e passar em queda livre pelos anéis sobre a praia da preguiça então para extrapolar esse Fortibite você precisa ter liberado o rastro de fumaça da categoria 26 do passe de batalha quando você equipar ele é só você ser direto do ônibus de batalha em cima da praia da preguiça você vai encontrar 4 anéis flutuantes, é só você passar entre esses 4 anéis que no final você pega o Fortibite bem de bosta exatamente como eu estou fazendo nesse vídeo e manos, como ontem tiveram muitas novidades, eu acabei não falando do resumo semanal dos Fortibites por isso nesse vídeo vou falar de todos os Fortibites liberados na última semana, no caso aí a semana 4 tá sexta-feira passada o Fortibite número 88 foi liberado que você encontra em algum lugar no local J3 do mapa no caso a coordenada J3, você encontra esse Fortibite facilmente bem no centro desse quadradinho que tem no mapa exatamente onde eu estou mostrando no vídeo para vocês ali no meio da vegetação logo depois o Fortibite número 68 você encontra numa livraria em uma cidade nevada que no caso fica lá na aldeia alegre e essa livraria fica numa casinha rosa tá, que você encontra bem de boas é só você entrar na casa que você acha no Fortibite logo aí na sua frente o Fortibite número 80 você encontra usando a picareta batedor do bunker no vulcão só que essa picareta você só libera na categoria 38 do passe livre então você tem que ter liberado essa picareta para estar pegando esse Fortibite e aí você encontra uma pedra ali em cima no vulcão exatamente onde eu estou mostrando no vídeo para vocês é só você quebrar essa pedra utilizando essa picareta que você pega o Fortibite tá o Fortibite número 26 também foi liberado que você encontra usando o traje Jones e Bunker lá no Bunker Nevado que no caso fica naquela ilha separada da ilha principal do mapa uma pequena ilha de neve né lá tem um Bunker e do lado do Bunker tem uma casa de madeira e o Fortibite está dentro dessa casa o Fortibite número 76 você encontra lá no meio do prédio em Torres Tortamans aquele prédio né que era destruído toda a temporada logo quando você entra nele à direita né tem aquele museuzinho você encontra o Fortibite atrás aí do vulcão o Fortibite número 69 foi liberado também que você encontra naquele porco gigante de pedra aquele porco mano fica lá do lado da cidade da sorte é só você ficar em cima da cabeça do porco que você encontra o Fortibite super de boinhas e o Fortibite liberado ontem né que foi o último aí da semana 4 é o de número 61 e você pega ele né usando o spray ave do sol que você libera na categoria 26 do passe livre em uma cachoeira congelada essa cachoeira fica lá na era viking no mapa você encontra o Fortibite é só você usar o spray na frente do Fortibite que você pega ele super de boinhas ok então esse foi o resumo semanal dos Fortibites liberados aí na semana 4 mas bom rapaziada ontem né lançou na loja novos itens tá uma skin lendária que apareceu na tela de carregamento da semana 5 e essa skin chegou na loja e ela não tinha sido vazada tá ou seja ela estava mais encriptada dentro dos arquivos e hoje manos como já era de se esperar né um outro item foi encontrado que digamos que era secreto nos arquivos que é esse envelopamento raro aí chamado Turbulent e pelo que parece pelo que os leakers informaram esse envelopamento é do mesmo conjunto da skin lançada ontem na loja tá então ele pode ser lançado hoje de noite na loja caso você gostou dele fique ligado né já prepare aí os seus V-Bucks mas é claro que nada está confirmado e outra parada interessante manos é que ontem eles removeram dentro dos arquivos do jogo a skin da Gemini exatamente eu falei sobre essa skin há um tempo atrás já ela foi encontrada nos arquivos já faz um bom tempo e ela não tinha sido lançada na atualização de ontem eles removeram dos arquivos olhem só que parada estranha só que claro ela ainda assim pode ser lançada no jogo no futuro já que algumas skins já foram removidas e depois apareceram no jogo tá e pra ser bem sincero eu acho que isso vai acontecer porque olhem só que estranho somente a skin né a personagem foi removida a mochila da Gemini e também a sua picareta que é a cenoura de plasma continuam nos arquivos isso é muito estranho tá ligado somente a personagem a skin ser removida então eu ainda acho que a skin vai ser lançada no jogo tá caso você gostou muito dela que tinha sido vazada há um bom tempo não perca as esperanças ela ainda assim pode ser lançada no futuro aí do Fortnite Battle Royale e rapaziada outra parada bem interessante é que ontem os leakers encontraram alguns desafios que você ganha V-Bucks como recompensas é mano como se fosse naquele pacote do Anjo Caído do Inferno e tudo mais olhem só essa imagem como dá pra ver se chama Styles né Estilos Neon Lines ele do lado tem a foto da skin do Inferno mas é claro que não tem nada a ver com a skin do Inferno apenas uma representação né que eles colocaram nos arquivos é bem possível que eles vão lançar um pacote em breve que tenha também mais V-Bucks como recompensas de desafios diários porque olhem só você ganha 100 V-Bucks completando um desafio diário 200 V-Bucks 3 desafios diários 300 V-Bucks 5 desafios diários e 400 V-Bucks 7 desafios diários ou seja no total você vai receber 1000 V-Bucks tá então fique ligado porque é bem possível que em breve eles vão lançar um novo pacote na loja que também terão V-Bucks como recompensas de desafios diários mas é claro esses V-Bucks não são de graça já que você paga pelo pacote de qualquer forma sempre uma novidade bem interessante é claro se tiver outra novidade sobre isso eu vou trazer aqui no canal para vocês e rapaziada todo mundo sabe que ontem no lançamento da versão 9.2 chegou no jogo o novo item que é o inversor de tempestade é um item lançável que tem uma proposta muito diferenciada eu curti bastante que eles colocaram no jogo um item que tem essa função de tempestade e tudo mais só que quando eu li os detalhes do item ontem né nas notas do patch eu meio que imaginei que ele ia causar muitas polêmicas principalmente no fim das partidas porque o dano causado pelo item que ele representa a tempestade é o mesmo dano causado pela tempestade ali durante a partida ou seja se está no final da partida a tempestade está causando lá 10 de dano o item vai causar 10 de dano por segundo também o que é muito dano ou seja se tornando um item extremamente poderoso no final das partidas e por conta disso a galera começou a mandar muito feedback negativo para a P-Games é por conta desse item e olhem só esse vídeo gravado no Twitter representando a força desse item no fim das partidas dê uma olhada nesse vídeo aí eu vou throw it here eu vou throw it here G G G oh shit oh bro oh oh um wait what the fuck are you whoa bro what the fuck where's the I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead oh my I'm dead I'm dead I'm holy shit oh my oh my god bro what the fuck is going on are you kidding GG GG 4 kills GG como deu pra perceber o cara que estava gravando ele usou esse item no final da partida causou bastante dano nos inimigos mas ao mesmo tempo outro inimigo usou esse item também e não sei se vocês viram mas ficou uma confusão ali de cores e tempestades tá ligado o cara não sabia onde que era safe zone e tal ficou realmente muito confuso ele acabou encontrando um espacinho ali no meio do nada que era safe mas depois ele acabou morrendo por esse item também ou seja é um item extremamente poderoso no fim das partidas principalmente em partidas competitivas já que no final sobram muitos inimigos tá ligado e por conta disso olhem só que a Epic Games colocou lá no Twitter nós desabilitamos o inversor de tempestade na arena e nas classificatórias para a Copa do Mundo desse final de semana ou seja se você for jogar nesse final de semana da Copa do Mundo que é no modo solo fique esperto porque o inversor de tempestade não estará disponível e eu concordo com isso porque como deu pra ver antes o item é muito forte no final das partidas eu vi gente ontem ganhando no modo arena somente usando esse item junto com a bomba de fedor fazendo esse combinho forte tá ligado só que tipo assim a bomba de fedor é aceitável porque quando você toma dano dela você consegue escapar do dano bem mais fácil somente caminhando um pouco pro lado você já escapa praticamente já que a área do dano não é tão grande porém a área de dano do inversor de tempestade é muito maior tem casos até que ela chega a ser maior do que a própria safe zone ou seja no final da partida você joga o item os inimigos não tem como escapar do dano literalmente e vão acabar morrendo por isso a galera tá reclamando muito por conta dessa força do item no final das partidas mas é claro que em breve é bem provável que ele será nerfado se tiver alguma mudança desse item eu vou trazer aqui no canal para vocês de qualquer forma deixem embaixo nos comentários o que você achou desse item e se você gostou dele ou não e manos no vídeo de ontem eu falei algumas mudanças no mapa que eu havia percebido mas alguns de vocês comentaram uma mudança que eu não citei no vídeo tá que é sobre as estátuas de pedra na atualização de ontem mudou né algumas paradas dessa história envolvente no mapa do jogo a criança de pedra agora está muito mais longe dos pais do que antes agora ela está escurada numa árvore pelo que parece vai começar sua própria aventura pelo mapa o homem e a mulher continuam lá plantando bem de boas ou seja eles estão vivendo felizes e tranquilamente e também tem um cachorro de pedra para quem não sabe ontem ele se moveu também agora ele está perto de uma árvore grandona ali será que o garoto está indo atrás do cachorro não sabemos isso mas pelo que parece vai começar uma nova aventura envolvendo essas estátuas de pedra mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários suas opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje se você gostava muito da skin da Gemini que não tinha sido lançada ainda e estava esperando que ela fosse lançada para você não perder esperanças já que mesmo que ela foi removida dos arquivos ela pode sim ser lançada no futuro porque afinal a mochila e picareta dela ainda se encontram nos arquivos ok e é claro se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos para eles cresçam de todas essas novidades e também para o amigo seu que está perdido nos fortbytes para eles cresçam de todos os fortbytes liberados na semana 4 ok então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui